Você é muito à toa Você não quis vida boa Eu dei de tudo a ti Mas você não quis nem ao menos saber de mim Agora vem pedindo perdão Cai e quer minha mão Eu não vou mais te ajudar Chega de papo, por favor, tente me deixar Compre uma garrafa de cana Cai por aí toda bacana Eu não te quero mais Sai de mim Mulher esculhambada Tu não estás com nada Vê se me deixa em paz